Fico feliz de poder encontrar todo mundo aí, poder dar um abraço e eles desejar boas-vindas para a gente. É sempre importante. Tenho muitos amigos aqui. Então, como eu disse, é muito bom e eu vejo a hora de entrar em campo e poder ajudar eles. Muito bom estar em casa de volta, né? Feliz demais por voltar para o grupo aqui. O nosso grupo aqui é muito bom. Feliz demais para ver o pessoal de volta, ver como eles estão. Está aqui o clima aqui em São Paulo, ver todos os funcionários de novo, o pessoal, o treinador. Todo mundo aqui é muito bom. O clima aqui me alegra bastante e aqui realmente eu me sinto em casa. Eu sabia da importância desse pré-olímpico, né? De colocar a seleção onde eles merecem, que é a Olimpíadas. E questão de voltar, volto muito feliz. Estava com saudade de São Paulo já. Ainda mais voltar num jogo tão importante nesse clássico contra o Corinthians. Então, eu estou muito feliz pela volta e vejo a hora de entrar em campo e poder ajudar o São Paulo. Vamos, 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 vamos! Foi muito bom, né? Como eu falei, eu encontrei o pessoal de novo. O pessoal aqui sempre recepcionou muito bem. Já tenho uma amizade muito grande aqui com o pessoal. botar resenha em dia. O treino foi muito bom em si. O professor Diniz já também já deu as duras dele. Já falou já o que a gente tem que fazer, tudo de volta. Continuar sempre com humildade, com o pé no chão. Tem muita coisa para melhorar ainda. E agora é focar 100% nos treinamentos e, se Deus quiser, voltar a ter chance de jogar aqui no São Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Clássico é sempre bom jogar. O jogo que eu mais gosto de jogar são esses jogos aí. Então estou com muito foco, muito concentrado para esse jogo, preparado. E jogar no Morumbi com a nossa torcida ainda, podendo voltar da seleção, é muito importante. Tchau.